O comitê organizador da Copa do Mundo anunciou nesta quinta-feira que a vacina contra a Covid-19 não vai ser obrigatória para os espectadores que chegarem ao país, que vão ter que apresentar um teste negativo para a doença. Os testes vão precisar ser apresentados no balcão de check-in do aeroporto de partida, com 24 horas de antecedência para testes PCR e 48 horas para outros tipos de teste. Não vai ser necessário fazer outro teste na chegada ao Qatar. O uso de máscaras vai ser obrigatório nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. Quem testar positivo durante a competição vai precisar se isolar durante cinco dias e usar máscara por mais cinco. Os visitantes de mais de 18 anos também vão precisar baixar um aplicativo de rastreamento necessário para entrar em lugares públicos fechados. A abertura da Copa do Qatar vai ser no dia 20 de novembro e a final no dia 18 de dezembro.